E ator de tudo, gerador da natureza, formador do mundo E de toda beleza, mantedor da vida, sustentador dos planetas Inspirador das mais lindas, belas estrelas O tempo, o vento, a terra bonita A lua, o céu, faz parte da nossa vida O sol, o dia, a noite, o universo O mar, as águas Viver é tudo o que eu quero E eu, e eu, e eu, e eu, e eu E eu O sol, o dia, a noite O universo, o mar, as águas Viver é tudo o que eu quero E eu, e eu, e eu E eu, e eu, e eu, e eu E eu, e eu, e eu E eu, e eu, e eu